No quadro, o papo reto desta terça-feira, nós iremos conversar com o advogado, o doutor Marcelo Longo. Doutor, seja bem-vindo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. O Brasil e o mundo vêm, né, passando aí, enfrentando quedas acentuadas nos indicadores econômicos e a consequência disso é o superendividamento das famílias. Portanto, seguem, portanto, neste cenário, a melhor forma das famílias renegociarem suas dívidas contraídas ainda é o período mais crítico dessa pandemia? Primeiro, bom dia telespectadores, bom dia Israel Espíndola, é um prazer estar aqui, Maria Verdana, muito obrigado pelo convite. É importante dizer o seguinte, vivemos uma crise econômica muito grande, a pandemia aumentou substancialmente esta crise, tá? As pessoas estão numa situação bastante delicada em relação às suas dívidas. E nós tivemos uma inovação, viu, Ismael? Nós tivemos uma, Israel, nós tivemos uma inovação em 2021. Foi criada a lei 14.181 de 2021, que cria possibilidade para o superendividado resolver as suas questões perante ao Poder Judiciário. Muitas vezes, esse endividamento, as pessoas acabam contraindo, não porque querem, porque as circunstâncias, o exemplo hoje, gás de cozinha, gasolina, e aí, meu amigo, o vilão acaba sendo o cartão de crédito. Essa lei é para proteger o comerciante ou para proteger o cliente? Israel, essa pergunta sua, essa afirmação e essa pergunta é muito interessante. Hoje, o nível de superendividamento é muito alto da população. O custo de vida está caro, entendeu? Então, essa lei foi criada para proteger o consumidor de boa fé, tá? Que ele, tendo uma quantidade de dívidas no cartão de crédito, no cheque especial, boleto, água, conta de luz, conta de energia, ele pode seguir dois procedimentos. Ele pode solicitar uma audiência de conciliação de superendividamento junto ao Poder Judiciário, nos termos do artigo 104, e ali ele vai reunir todos os seus credores e vai tentar repactuar, ou seja, renegociar sua dívida. Então, é uma medida favorável ao consumidor para que ele consiga enfrentar essa situação delicada por qual nós estamos passando. Até então, o que nós tínhamos? Serasa, SPC, a pessoa era tratada de forma moral, sabe? Como se o devedor tivesse uma questão moral na conta dele. E não é, é uma questão de mercado. Dever hoje é uma questão de mercado. A hora que você tira essas pessoas do mercado, você compromete o próprio mercado. A hora que 70% das pessoas não estão consumindo, isso é ruim para o próprio empresário, Israel. Agora, o senhor falou, a gente estava conversando antes da sua participação, é uma lei nova aqui no Brasil, mas no mundo já é uma coisa que já vinha acontecendo. Na minha tese de doutorado em 2015, eu fazia estudos sobre isso dentro do direito empresarial e localizei lá na Europa diretrizes tanto da União Europeia quanto da ONU que determinavam para que países da Europa, eles criassem normatização na insolvência para proteger a pessoa natural da insolvência, para que ela pudesse renegociar as suas dívidas dentro de um processo próprio estabelecido lá dentro de Portugal, Espanha e assim por diante. E aqui no Brasil? Aqui no Brasil nós não tínhamos nada. O primeiro projeto é de 2012, mas a pessoa natural não tinha condição de procurar o judiciário para repactuar, para renegociar suas dívidas. Então ele era tratado de uma forma muito desigual. Enquanto o empresário já tinha a seu favor a recuperação judicial, uma antiga concordata, o devedor consumidor, ele não tinha nenhum tipo de amparo por parte do poder judiciário. Essa lei, como eu disse, é de 2021 e ela vai começar a ser aplicada e nós vamos ver os desdobramentos dela. Bom, as empresas e as instituições bancárias, elas estão mais abertas diante desse cenário porque uma consequência, a gente não pode comparar o Brasil de hoje com o Brasil de 20 anos atrás e com isso essas empresas também começam a se abrir também para as renegociações? É interessantíssima a sua questão. O Brasil, ele teve uma expansão do crédito a partir da década de 90. As pessoas começaram a ter acesso ao crédito. Só que nós, infelizmente, não tivemos uma educação financeira adequada. E por não termos uma educação financeira adequada, a gente não sabia o que a gente estava assinando de cheque especial, de cartão de crédito, a gente ficava meio que no escuro. Então, essa lei, ela não veio só para proteger, mas ela veio também para criar mecanismos de educação financeira para que as pessoas sejam educadas a também saber usar o crédito com moderação, usar o crédito com responsabilidade. Não dá para a gente olhar para a instituição financeira e só condená-la. Nós temos que educar as pessoas também a como elas vão trabalhar com crédito, porque isso é muito importante. Então, antes, hoje você pode repactuar, mas a lei quer educar a pessoa financeiramente. Algumas instituições bancárias até começam já a engatinhar com uma publicidade a esse respeito, né? Sim, é verdade. Sim, algumas começam a mostrar, é uma tentativa. Mas isso tem, na minha opinião, tem parte dos bancos escolares. As nossas crianças já deveriam ter aulas lá no comecinho da tenra idade do que é dinheiro, de como é que ele vai trabalhar com isso para que ele não seja pego depois de surpresa e fique numa situação de insolvência, porque isso gera muita instabilidade familiar. E aqui sobrecarrega o sistema de saúde, sobrecarrega o sistema policial, sobrecarrega o sistema de seguridade social. Então, o superendividamento é um problema social, não é um problema do indivíduo moralmente falando. Então, a gente tem que observar que nós podemos minorar esses setores de apoio à população, de segurança pública, de assistência social, ou podemos até diminuir os conflitos familiares por conta dessa possibilidade de renegociação. Bom, o senhor falou aí que uma das alternativas seria a reeducação. Mas qual é o outro tipo de conselho que o senhor também pode passar para os nossos telespectadores, ouvintes e internautas? Então, a ideia da lei é não só de reeducar, não só prepará-los para ocupar o consumo consciente, para ter acesso ao crédito e saiba ter acesso ao crédito. Mas a ideia é também oferecer possibilidade, como eu disse para vocês, ou da conciliação, você vai até o Poder Judiciário e aí tem vários outros mecanismos, você pode procurar um mediador ou conciliador e ele chama, você inicia um processo de conciliação e chama todos os seus credores, reúne todos os seus credores e ali você faz um pacto de parcelamento e pagamento com desconto. Caso um credor não participe ou não vá nessa, ou não concorde, aí se instaura um processo de superendividamento, onde é apresentado um plano para que a pessoa consiga sair dessa situação que muitas vezes, como você bem disse, não é uma questão moral, é uma questão de economia, é uma questão de mercado, pela crise que nós estamos vivendo. Professor Marcelo Longo, essa é uma conversa que a gente pode ainda falar aí uns três dias. Com certeza. Pelo menos três dias, sem parar. Com certeza. Nós estaríamos falando aí sobre essa questão de superendividas, cartão de crédito, você vê que tocou no assunto cartão de crédito, cartão de crédito, você pauta no jantar, no almoço, nem de casa. Sim, 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 sim. É fenomenal, Marcelo. Porque o que nós estamos acontecendo, vivendo hoje em dia, é uma coisa superentendível, é incrível essa questão de superendividamento. 70% das pessoas estão com o seu nome negativado em algum órgão de proteção. E aí você diminui o comércio. As pessoas não podem comprar porque elas estão fora do comércio. Muito bem. Professor, novamente, muito obrigado por você ter vindo aqui. Vamos agendar, inclusive, uma outra hora para o senhor voltar, para a gente continuar ainda falando sobre esta questão. Eu que agradeço o convite. É um grande prazer estar aqui junto de vocês. Um grande prazer. Parabéns pelo programa. Eu acho que é um programa que leva muita informação para a comunidade. Um grande abraço a todos vocês. Muito obrigado pela atenção e pela gentileza. Tá certo. Conversei com o professor doutor Marcelo Longo. Sai daí não. Tem mais TVC agora, já, já.